Você tá brincando, né? O cara vem e me passa. Ah, meu ovo, hein? Aí! Aí, que bosta! Só pra encher o saco esse caralho! Tamo junto a gambada, canal Glandestino Channel, 11 horas e uns quebrados da noite. Ele veio, ele tava atrás de mim aqui, eu ultrapassei esse carro, tem um caminhão atrás de mim, né? Eu ultrapassei ele, aí eu vi que tinha um carro atrás. Eu ultrapassei o caminhão, joguei pra cá, ele jogou pra trás de mim, né? Aí ele pegou, jogou aqui do lado, entrou na frente e ligou as luzes. Escreveu, né? Do Not Overtaking, ou seja, não ultrapassar, né? Você vai me parar? De novo? Mais uma vez? Mas geralmente quando eles fazem isso é porque tem algum acidente, alguma coisa que caiu na estrada aí, né? Deve ter outra viatura aí pra frente aí que... Aí ele ultrapassa, fica dançando aqui na frente aqui até segurar o trânsito, né? E quando tá tudo ok, eles pegam e vão embora. Bom, vou iniciar o vídeo de hoje, onze e meia, amanhã vamos pegar ali o... 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 O reboco pra levar lá pro pátio, né? É um tanque. Chega lá, gente. Amanhã de manhã a gente vê. Eu ia descer pra casa, pensei, ah, não, eu vou economizar que tinha... Né? As milhas pra descer e as milhas pra voltar aqui de novo. Eu falei assim, ah, já... Já tava ali em Dartford mesmo, né? Eu falei assim, ah, já vou subir logo, porque... Já economizo os quilômetros, eu durmo lá na porta, lá amanhã de manhã. Eu já saio de lá com o reboco e tudo, né? Passando aqui na saída, essa aqui é a saída do aeroporto Stunsted. E faltam 39 milhas. Olha o tanto de vetro lá em cima. Ó, tem uma, duas, três, quatro. Quatro? É, quatro. Uma aqui, uma ali, uma lá. E duas aqui e duas de lá. Vê se a gente chegar lá, tem um lugar legal pra gente encostar e dormir, né? Amanhã fazer as nove horas de pausa e amanhã a gente... Já toca o barco, tem que chegar lá, desengatar esse, pegar o meu e ir lá carregar. Subir pra Birmingham de novo. Descarregar e descer. É, amanhã o dia tá busy. Amanhã tá puxado. É, bom dia, galera. Já acordamos? Já acordamos. Que horas são? Os treinos não vão pegar esse daí, ó. Oito horas, dezesseis, né? Olha o bicho aí, ó. Tem que ver se esse tem o ataque aquele normal. Que ano que é esse troço aqui? Caraca, mano, o trailer é de 1986, ó. O step não tá... Tudo enferrujado, né? Esse aqui é daqueles alimentar, não é... O pneu tá bom. O pneu tá bom. Vou botar a gente segurando essas agosturas, que eu saio daqui, eu dou uma controlada direito. E tem que ver se tá tudo funcionando. Vamos engatar aqui e vamos levar de volta pra lá. Esse aqui é pra grãos. Acho que é grãos, né? Grãos. Tem a saída aqui de baixo, aqui, ó. É isso aí. Vamos que vamos. Beijinho de égua feito. Tem que esperar ali, três minutinhos pra acabar a pausa aí, né? Tá aí engatado. Agora vamos tocar o barco. As luzes de posição tá tudo funcionando. Ah, esse aqui tem a... O encaixe aquele europeu, né? Tive que usar o... 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 O meu engate lá. Ah... Hora cinquenta e oito. Já já dá... As nove horas e a gente... Bom demais da conta. Cruze. Nove horas da manhã. Um minutinho só. Ele não tem ABS, né? É um trailer sem ABS. Muito velho, né? Mil novecentos e... Quando é que eu falei? Oitenta e nove. Oitenta e nove, né? Caraca. Nove horas. Vamos embora. Mecidão, né? Mecidão, né? Mecidão, né? Vamos ver. Acho que eu vim de cá, né? A gente pega pro lado de Cambridge Já vim fazer entrega na empresa bem aqui do lado Ontem de madrugada quando eu tava passando aqui eu vi ela Já vim nessa região aqui Aqui é uma regiãozinha que eu conheço A gente pega pro lado de Cambridge Eu vou fazer um tempo que eu estou fazendo 104 milhas Acho que a entrega que eu fiz foi aqui É, aí mesmo 428 milhas Primeira vez que eu engato um tanque atrás Chegamos aí no pátio Aí sim Agora ela desengata essa daqui e pega a outra ali A de lona, né? Vamos embora Tem uma vaga ali, né? Só o telo ali do lado A caza, que eu? Tem uma vaga ali Minha massa Mas a gente tem que aloh ok O que é que a gente tem que fazer? Deixa eu ver Vão eu quiser obras obras O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.